O preparo de hoje é daqueles que você deixa pronto na geladeira para poder fazer um sanduíche ou mesmo servir como um aperitivo. Nós vamos fazer lagarto escabeche. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu vou te ensinar a fazer um preparo que pode ser um aperitivo, pode ser o recheio de um lanche. Eu adoro para janta. Às vezes você não quer aquela janta pesada, quer fazer um sanduíche gostoso? Essa posta ou lagarto escabeche funciona super bem. Escabeche é um molho que a gente vai fazer com pimentão, cebola, azeite, bastante azeite. Você pode usar outros tipos de condimento, cebola, cenoura, o que você quiser e ele vai ficar meio que imerso, como se fosse uma marinada que vai ficar ali curando e ganhando cada vez mais sabor. Você pode deixar ali na geladeira por, sei lá, duas semanas, uma semana, duas semanas. Eu duvido que dure. Eu como isso em dois, três dias bem tranquilamente. E a posta ou lagarto é essa carne que a gente está vendo aqui. É claro que não é um lagarto, né? É um pedaço de corte bovino da parte traseira do boi, que é um corte mais duro. Ele é mais... mesmo ele tendo essa capa de gordura aqui, ele é um corte um pouco mais seco, porque ele tem menos gordura no meio das fibras. E o que a gente vai fazer com ele é cozinhar na pressão até ele dar o ponto, depois a gente vai fatiar ele bem fino e fazer camadas com um refogado bem gostoso que a gente vai fazer. E a gente vai fazendo essas camadas para ele ir pegando esse sabor. E na hora de montar, quando você vai comer, você pode usar o escabeche, né? Essa mistura que está junto com a posta que está aqui, que fica delicioso. Então, chega de papo. Vamos começar a nossa preparação. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para trazer sabor para essa preparação é selar a carne na panela. Eu já vou selar ela direto na panela de pressão, porque é nela que eu vou cozinhar. Ela vai cozinhar aqui uns 30 minutos depois que ela estiver selada. Então, panela quente. Vamos temperar a nossa carne. Eu vou temperar ela com o meu sal temperadinho, mas pode ser com só sal e pimenta aí também. E perceba que eu não vou tirar a gordura que ela tem ali. Essa gordura vai ser a primeira parte que eu vou colocar, tanto que eu não vou colocar nem azeite, nada agora no começo, porque é essa gordura que eu vou fazer que solte ali para ela poder dar sabor também. E para ajudar a cozinhar, eu tenho aqui uma mistura de vinho, água, vinagre e também o que eu adoro colocar é molho inglês. Então, a gente vai fazer uma mistura de tudo isso para deixar ela cozinhar. Mas calma, você já vai ver o passo a passo, você já vai entender. Tempera com abundância, não tenha medo, porque a carne ela é maiorzinha. Então, esfrega bem. E está vendo a parte que tem a gordura? Essa parte aqui, é essa a primeira parte que eu vou deixar entrar em contato com a panela. Ela vai derretendo e vai soltando o sabor ali. Junta todo o tempero que tem ali. E de novo, a parte mais gordurosa vai lá para baixo. Agora, a gente vai dourando todas as partes dela. Quando ela estiver bem dourada, daí a gente continua. Tem aqui uns ingredientes para dar sabor nesse molhinho. E essa acidez desse molho que a gente tem aqui com o vinho, vinagre, vai ajudar, porque eu vou coar esse molho, eu vou filtrar ele e eu vou usar ele aqui também na nossa preparação. Então, é importante fazer esse fundo, porque isso aqui vai trazer sabor lá para a nossa marinada depois. Agora, deixa dourando. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para você conseguir ver mais rápido essa preparação. E a gente já volta com ela dourada, para a gente ver como que a gente vai temperar as coisas lá dentro e deixar ele continuar cozinhando. Como eu falei, eu sempre gosto de começar com a gordura antes, mas se você quiser, eu estou sentindo que está meio seco, ele não está liberando muito a gordura. Então, posso colocar aqui uma quantidade razoável de óleo ou azeite, você que vai escolher. Agora, deixa ele dourar ali, daí eu já vou virando para deixar todos os lados bem douradinhos. Olha lá, é isso aqui que a gente quer. Deixa eu chegar mais perto aqui da câmera para você ver. Olha como está bonito, bem dourado. É esse sabor que a gente vai tirar da carne. Agora é só ir virando. Aqui também, já dourou. E vamos dourando todos os lados. E uma sugestão que eu te dou é isso aqui. Aproveita o tamanho da tua panela e faça o máximo que você conseguir. Aqui eu tenho 2kg de posta ou 2kg de lagarto. Pronto, dourou 3 lados, está indo para o quarto. Mais uns 2 minutinhos aqui. E daí a gente já vai colocar os líquidos e fechar essa panela para ela cozinhar. Nossa, o perfume que está aqui está delicioso. Então agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu gosto de fazer. É o seguinte, tira, está tudo douradinho. E ali, nesse fundo ali, eu quero te mostrar isso aqui. Nós vamos fazer a deglaçagem. O que é a deglaçagem? Desgrudar o que está lá. Vou colocar aqui, vinho branco. E olha lá, deixa eu ver se eu consigo te mostrar isso. Mas só com o vinho, olha lá, dá para ver bem ali. Já desgrudou boa parte, está vendo? Se eu pegar a carne e esfregar ali, ele desgruda tudo. Aqui eu tinha 350 ml de vinho. Aqui eu tenho meia cebola, 4 dentes de alho, uma pimentinha dedo de moça, uns raminhos de tomilho e de alecrim, que eu sempre gosto de colocar para dar um perfume. E umas folhinhas de louro, se você quiser colocar, também vai super bem. Vou colocar aqui também, 150 ml de vinagre, eu estou usando vinagre de maçã, eu prefiro usar o de maçã ou o de arroz, mas você vai decidir também. E vou colocar aqui, 50 ml de molho inglês, para dar um pouquinho mais de sabor. Eu tenho aqui meio litro de água, eu vou ver o quanto vai ser necessário. Agora eu volto com as minhas carnes, porque lá dentro, não sei se você consegue ver bem, mas elas estão mal passadas, então elas têm que cozinhar. E lembra que eu falei que o lagarto, ou a posta, é uma carne dura. Então, eu quero que ela solte agora o sabor dela, que ela fique mais gostosa, macia. Só que ela não é para ficar desmanchando, por isso nós vamos cozinhar 30 minutos. Se você cozinhar 40, 50, ela vai começar a desfiar. Não é o que eu quero. Então eu vou agora cobrir ela, veja que ela está com mais ou menos metade da água. Eu não vou cobrir ela inteira com água, eu quero ela 2 terços, mais ou menos, de líquido. Então eu vou completando aqui, ó. E está ótimo, não precisa mais... Ó, para não dizer, ó, foi meio litro. Mas vai depender da tua panela, vai depender de quanto de carne você está fazendo. O resto aqui, pode fazer na medida. A água, que vai mais ou menos de acordo com o tamanho da panela que você está utilizando. E agora, é só a gente fechar. E eu vou deixar ele cozinhando aqui, depois que ele pegar a pressão, por 30 minutos. Depois que terminar a pressão, desliga e deixa ele perder a pressão naturalmente. Isso vai ajudar ele a cozinhar um pouco mais e você economiza gás. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão de economia de gás. Se quiser, dá uma olhada aqui. São dois vídeos, tem a parte 1 e a parte 2. E uma das coisas que eu falo é, na panela de pressão, depois que ela pega a pressão, baixa um pouco ela, para ela ficar só saindo um pouquinho ali de vapor. E depois que ela terminou o tempo de cozimento, desliga e deixa ela perder pressão sozinha. Se você tirar a pressão dela aqui, forçando, ou colocar embaixo da água, você está perdendo o tempo de cozimento aqui. Ela vai cozinhar sozinha, sem precisar de pressão. Então agora, vamos deixar ela aqui. Enquanto ela cozinha, eu vou te ensinar a fazer o molho, que é o molho escabeche aqui, para a gente poder, depois que ela estiver pronta, poder finalizar. E esse molho, eu gosto de fazer ele antecipadamente e deixar ele esfriar. Porque a posta também é bom que ela esteja fria, para você poder cortar ela. Então ela é uma preparação que é um pouco mais lenta de se fazer. Depois que ela estiver pronta aqui, eu vou levar para a geladeira, deixar ela esfriar para poder cortar. E daí, com tudo isso pronto, daí sim a gente vai misturar as fatias de posta ou de lagarto, com o molho escabeche que a gente vai preparar. Já te mostro como é que faz o molho. Deixa a panela começar a pegar pressão aqui, aí eu levo ela para o outro fogão e eu já te mostro como que a gente prepara o nosso molho escabeche. Bom, agora que está já cozinhando lá dentro, a gente continua aqui para poder fazer... Eu chamei de molho escabeche, mas na verdade não é um molho. É a forma com que a gente vai preparar ele ali, fazer camadas para ele poder trazer sabor. A gente começa então com um belo fio de azeite, é um fio generosíssimo de azeite, porque nós vamos usar bastante azeite nessa receita, não tanto agora, mas para finalizar. Mas ó, uma quantidade boa aí, foi uns 60 ml mais ou menos de azeite. A gente vai deixar, se você quiser pode utilizar o óleo normal também, não precisa ser necessariamente o azeite. E aqui a gente vai refogar agora os ingredientes. A base desse escabeche pode ser várias coisas. Eu estou utilizando cebola, pimentão vermelho e amarelo, se quiser pode colocar o pimentão verde também. Eu não gosto muito do pimentão verde, porque ele é mais indigesto, mas dá para colocar. Eu vou colocar também tomate e azeitonas. Mas para começar tudo, eu vou começar refogando um pouco de alho. Aqui eu tenho uns três dentes de alho, que eu vou dar uma refogada de leve, eu não quero dourar ele. Eu só quero que tire um pouco aquele sabor mais forte do alho. Quando ele começar a pegar cor, tanto que você pode ver, está até meio graúdo o alho, eu não quero que ele fique dourado, eu só quero que ele fique um pouquinho menos forte, um pouquinho menos ardido. Aí, ó, vi que os alhos pequenininhos estão começando a pegar cor, já entro com a cebola. Aqui eu tenho uma cebola e meia. Se você quiser, pode usar a cebola roxa. Fica, além de mais gostosa aqui para a preparação, ela fica até mais bonita. Lembrando que a cebola roxa, ela tem uma acidez diferente, eu acho que combina super bem. Eu não encontrei para fazer, por isso eu estou fazendo, então, com a cebola branca mesmo. E junto com a cebola roxa, eu já vou colocar aqui, ó, um pimentão amarelo, sem as sementes, claro. E um pimentão vermelho. Olha como fica bonito. E para ajudar esses pimentões, a cebola, a murchar, a gente coloca agora um pouquinho de sal. Pronto. Agora, a gente vai deixar ele cozinhando aqui, para que ele pegue sabor, para que ele comece ligeiramente a murchar e dourar, e que fique ainda mais gostoso. Tá pronto essa primeira parte. Eu experimentei uns que caíram aqui na mesa, tá uma delícia. Olha o que nós vamos fazer agora. Tomate, aqui eu tenho dois tomates sem a semente, desculpa, tem pele. E a gente vai deixar ele murchar também. Ele vai soltar um pouco de acidez. E eu já vou colocar também azeitonas. Aqui eu tenho mais ou menos uns 120 gramas de azeitona. Sem semente, sem o caroço. E que a gente vai misturar aqui. Aí, depois que eu misturar, eu vou cozinhar mais uns 3 a 4 minutos. E vou desligar. E daí, eu só vou finalizar esse molho aqui, depois que eu tiver a sobra lá da água da panela de pressão. Porque a acidez dela, eu quero utilizar aqui também. Então, agora, mais uns 5, nem 5 minutinhos aqui. Só para murchar um pouco esse tomate. E a gente já desliga. E deixa ele esperando para a gente poder finalizar o prato. Como eu falei, tem um passo a passo legal. Mas eu tenho certeza que se você fizer em casa, você vai adorar o sabor dessa preparação aqui. Tá aí, ó. A nossa base está pronta. Dá para comer do jeito que está aqui, já é delicioso, tá? Mas a nossa base está pronta. Eu tenho aqui uma salsinha picada grosseira. Porque eu gosto de deixar ela mais grosseira para esse tipo de coisa. Que eu vou colocar só na hora que a gente for fazer a montagem. Para manter ela bem verdinha, bem bonitinha. Então, agora, é deixar esfriar isso aqui. Vire de lá a carne já cozida. E eu já vou deixar ela esfriar. E daí a gente faz a montagem. Mas segura aí. Tem uns segredos bem legais nessa questão da montagem. Que eu vou te mostrar para deixar ainda mais gostoso. Carne já cozida. E os legumes ali, a parte do acompanhamento está pronta. Agora, o que a gente precisa? Cortar essa carne. Para isso, duas dicas para você. Primeiro, lógico, uma faca bem afiada. E a outra é você usar uma faca de serra. Já vou te mostrar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse excesso de gordura ali, ó. Que acabou ficando na carne. Então, isso aqui a gente não precisa. A gente só usou ele para dar sabor. E agora, com a carne bem limpa e já fria, é só a gente fatiar ela, ó. Está tudo em ordem. Deixa eu até... Deixa eu ver. Ficou bom, hein? A minha sugestão, ó. Corte o mais fino que você conseguir. Por isso, da faca bem afiada. E a gente corta indo e vindo, ó. A primeira fatia é para a gente dar uma ajeitada nela. E depois, ó, fatias o mais fino que você conseguir. Está vendo por que a gente não cozinha demais a carne, ó? Ela já está desfiando um pouquinho na ponta. Se eu cozinhar ela demais, ela vai ficar muito, muito, muito cozida. E daí, no final, eu não vou conseguir fazer essas fatias finas do jeito que está aqui. Ela vai acabar desfiando. E não é o que a gente quer para o resultado desse preparo. Eu já fiz carne de panela desfiada aqui no canal. Dá uma olhada no link aqui, que eu te ensinei a fazer carne louca. Mas não é a ideia de hoje. A ideia de hoje é essa carne aqui. Lógico, esses farelinhos aqui a gente não vai perder. Mas, olha lá, ó. Se você tiver em casa, uma daquelas facas elétricas, ela funciona super bem para esse tipo de preparação. A faca elétrica, ela vai descer cortando aqui, que é uma belezinha. Mas, com uma faca bem afiada, você também resolve o problema. Olha lá, ó. E se você não quiser, se você tiver uma faca de serra, ela também resolve uma faca de pão, ó. Você vai também serrandinho, devagarzinho. E você vai conseguindo fazer fatias fininhas. Porque a faca de serra também te dá esse domínio. Então, se a tua faca em casa não está tão afiada, a faca de serra pode ser uma opção. Como a minha está bem afiadona, eu vou com a minha aqui continuando e fatiando o mais fino que eu conseguir. Como eu falei antes, essas migalhinhas aqui, a gente não joga fora. Isso aqui é precioso. Assim que a carne ficou pronta, que eu tirei ela da panela, eu deixei ela ainda fervendo, aquele líquido, até ele reduzir. E é isso que eu vou trazer agora para te mostrar aqui. Porque aqui nós vamos fazer a mistura agora dos ingredientes, para a gente fazer a marinada dela, que essa carne vai ficar descansando para pegar ainda mais sabor. Por isso que tem o pirex aqui do lado também, para a gente poder fazer essa mistura. Deixa eu pegá-la lá dentro, eu já vou te mostrar como que a gente vai misturar tudo isso. Então, ó, depois que ele cozinhou, 30 minutos, desligou a pressão, deixou ele perder a pressão. Aí, a água, o líquido que sobrou ali, do vinho, vinagre, molho inglês e a água, eu deixei ele fervendo, ele evaporando, tirei os ingredientes de sabor ali e deixei ele evaporando até ele se tornar isso aqui. Então, de um litro, mais ou menos, de líquido que eu tinha ali, virou uns 200 ml, tá? E isso aqui que vai dar sabor também na preparação que nós vamos fazer. Deixa eu colocar aqui na frente que fica mais fácil de você visualizar. Agora, eu vou colocar aqui todo o refogado de pimentão, cebola, tomate, a azeitona que a gente fez antes, vem tudo para cá. Vem também a salsinha, lembra que eu tinha falado dessa salsinha? Tá faltando uma cor verde aqui e a salsinha vai ajudar muito. Entram também os 200 ml do molhinho que ficou no fundo. Se você não tiver esse molho e quiser substituir por alguma coisa, você pode colocar 200 ml de vinagre, vinagre de maçã de preferência, ou de vinho tinto. Maçã de arroz ou de vinho tinto. Não vai me usar vinagre de vinho branco ou vinagre de álcool aqui, que não vai ficar legal. Falta uma coisa aqui que é azeite. Deixa eu pegar e a gente já vai colocar aqui também. E lembra que eu te falei lá no começo da receita que azeite vai bastante, então a gente pode ser um pouco exagerado. Eu estou colocando aqui uns 250 ml de azeite e vou misturar bem. Tudo isso aqui. Como aquele caldo que tinha no fundo, mas os próprios legumes ali que eu já tinha colocado, o sal, ele já tem sal, toma cuidado, não coloque sal agora, porque tudo aqui já tem sabor, tudo já está gostoso. E como ele vai ficar curtindo um tempão ali, ele pode ficar com gosto pronunciado demais. E aqui está o nosso molho, a nossa preparação. Olha lá. Agora, para a gente finalizar, num pirex, marinex, qualquer coisa ex, a gente faz assim. Primeiro de tudo, uma camada fininha dos nossos leguminhos, das nossas coisinhas aqui, para ficar fácil dele desgrudar do fundo e ficar fácil da gente tirar tudo que tem ali. E agora, a gente vem colocando fatias do lagarto por cima. Olha lá. Pode colocá-la até um pouco sobreposta, como eu estou fazendo aqui, não tem problema. Agora vem mais uma camada das nossas delícias aqui, e você vai espalhando por cima. Bem espalhadinho. Se precisar, no final a gente ainda rega com mais um pouquinho de azeite. Se achou que era bastante azeite, pode ir até um pouco mais. E praticamente aqui, nós vamos fazer umas três camadas de carne e umas três ou quatro camadas do nosso molhinho, sempre terminando com o molhinho, tá? E isso tudo é o que vai dar sabor para o nosso escabeche aqui. E para finalizar, o resto do nosso molho que a gente preparou, com todo amor e carinho. E eu estou salivando com isso aqui. Eu acho essa preparação absurdamente gostosa e prática. Como eu te falei lá no começo do nosso vídeo. Aff, Maria. Hum, que vontade de comer agora. E ó, que eu falei que a gente não perde nada. Joga lá nos cantinhos. Tá aí, ó. A nossa posta ao escabeche. Se você quiser dar uma regadinha no final, com um pouquinho de azeite. Sempre vai bem. Foi mais um 100ml de azeite aí. Dá uma chacoalhadinha para ele ficar bem acondicionado. coberto na geladeira. Pode deixar ele brincando uns 10 a 15 dias. Mas eu tenho certeza que você come antes disso. E, lógico, aquilo que eu falei. Dá para comer agora. Mas o mais gostoso é você comer amanhã, depois de amanhã. Por quê? Porque esse sabor dos legumes que a gente preparou, tudo, delícia, vai começar a impregnar nessa carne. E vai ficar ainda mais gostoso da gente comer. Então, é uma preparação que demora um pouco mais de tempo, mas que você vai ter ela por alguns dias ali para poder comer. E, volto a dizer, sugestões de servir. Pode servir ela numa boa, como se fosse um aperitivo numa tábua de frios. Pode servir ela dentro de um sanduíche. Fica delicioso. E se você quiser aquecer para poder servir também, sem problema nenhum. Mas eu gosto de comer ela fria assim mesmo. Acho que fica perfeita. E aí, gostou dessa preparação? Fez um pouco de bagunça. A gente demora um pouco de tempo entre começar a fazer e terminar ela, ter ela pronta aqui. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. E até, ó, pelo tempo que demorou e eu comecei a fazer ela há mais ou menos umas 5 horas atrás. Você não acha que vale um like? Você não acha que vale o teu carinho aqui? O teu gostei para esse momento aqui? Pois é. Eu espero o teu like. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com alguém para que mais alguém possa conhecer sobre os vídeos que a gente faz aqui. E além do like que você já deve estar dando agora, já aproveita e se inscreve no canal e também ativa as notificações para você não perder sempre que sai vídeo novo. Aqui a gente tem uma receita super gostosa para você fazer para o teu dia a dia. Mas tem tantas outras receitas legais aqui no nosso canal. Tanta coisa bacana que a gente coloca. E são 3 vídeos por semana para você conhecer um pouco mais da gastronomia, detalhes, coisas gostosas para você fazer no teu dia a dia. E como eu sempre desejo em todo final de vídeo, eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar! Tchau!